Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim, estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar da minivan elétrica EX1 que começa a ser vendida aqui no Brasil por R$199.197, tá bom? Fui pego de surpresa, tá? Eu não estava esperando o lançamento de carro elétrico aqui e tipo, isso mostra o quanto de marketing foi usado para lançar esse carro aqui no Brasil, né? mas vi a notícia, eu fiquei curioso, então tenho que trazer aqui para vocês, né? Então vamos lá falar sobre esse carro, mas antes eu tenho que pedir para vocês deixarem o like e se inscreverem no canal é muito importante aqui para a gente, estamos aí com a meta de bater 12 mil inscritos até final de março e para isso, conto sua ajuda deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho na hora de se inscrever caso vocês queiram ficar recebendo notificações, tá? Estaria nos ajudando imensamente, beleza? Lembrando que eu estou pegando a notícia da Inside EVS, link na descrição deste vídeo aqui vamos lá falar sem mais delongas desse carro aqui para vocês Inicialmente, o veículo elétrico será vendido apenas para frotistas e pessoas jurídicas Após anunciar o início de atividades no Brasil no final do ano passado A chinesa, que é o Caton, né? Eu espero ter pronunciado certo, Caton Motors agora confirma o início das vendas do seu primeiro veículo no país A minivan 100% elétrica, este 7, que tem preços sugeridos aí de R$ 199.197 Com capacidade para 7 ocupantes, a minivan elétrica é produzida em fábrica totalmente robotizada seguindo rigorosamente os padrões internacionais de qualidade, diz a marca em comunicado O veículo elétrico tem comprimento de 4,50 metros de comprimento Temos 1,73 metros de largura e a altura dele fica em 1,78 metros, quase 79 Enquanto o seu porta-malas tem capacidade total de 933 litros ou 311 litros Depende de se você está carregando 5 ou 7 pessoas Com a terceira, obviamente, com a terceira fileira fica no valor de 311 litros Os bancos são dispostos em 3 fileiras do tipo 2, mais 2, mais 3 Então, lá no fundo, o diferente é que lá no fundo são 3 pessoas e atrás somente 2 Justamente para ter esse trânsito de pessoas aí no meio da segunda fileira Equipado com motor elétrico de 90 cavalos de potência Aí a gente gera uma dúvida, será que o carro é fraco para suportar 7 pessoas, 90 cavalos só E uma bateria de 63 kW de capacidade O MPV EX7, 100% elétrico, tem autonomia de 450 km Em um circuito NEDC com uma única carga E alcança a velocidade máxima de 140 km por hora A Kayton Motors informa também que a minivan elétrica Possui até 7 anos de garantia Que é uma baita de garantia Que é o maior do segmento, então fica de longe o maior do segmento E certificado de recompra com valor pré-determinado Então, caso você não se agrade, ainda tem o pré-recompra Eles podem comprar de volta com valor pré-datado Então, trazendo aí bastante confiança para quem for comprar um carro desse Disponível em versão única de acabamento e com preço de R$ 199.000 Esta minivan elétrica será comercializada somente para a mobilidade de venda direta Para frotistas e pessoas jurídicas Com planos de abrir uma linha de montagem no Brasil em um futuro próximo No estado do Espírito Santo Onde se concentram suas operações A Kayton Motors pretende ainda lançar novos modelos no mercado nacional No decorrer de 2021 Então, se tiver algum lançamento dessa marca aqui para o Brasil Pode ter certeza que eu estarei trazendo para vocês Incluindo também SUV, uma minivan e veículos utilitários de carga Todos 100% elétricos É tipo a Tesla da vida, só faz carros elétricos A empresa diz que para isso pretendei nomear 10 grupos para formar uma rede de distribuição Ok galera, é isso Não tem muito o que comentar É uma notícia bem curta Mas eu fiquei curioso desse lançamento tão tímido da minivan Ok que não é carro comercial assim para todo mundo que quer comprar Mas eu achei interessante trazer para vocês Deixe aí nos comentários se essa empresa vinga aqui no Brasil Espero que sim Como eu disse Quanto mais empresas atuando aqui no Brasil melhor E quanto mais concorrência também é melhor Então vamos lá Vem aí o que essa minivan vai acabar vendendo Ok? Muito obrigado por ter assistido até aqui Deixe aquele like e se inscreva no canal Valeu galera Falou e até Até mais E aí E aí E aí